Música Alô, alô povo do Brasil, eita povo abençoado Aqui canal Giro na Roça Pessoal, bom dia pra vocês Pra todos que acompanham o trabalho do canal Giro na Roça Eita povo abençoado em todo o Brasil e mundo Um abraço a todos vocês que acompanham o nosso canal, nossos trabalhos Trazendo oportunidades pra vocês acompanharem e fecharem seus negócios, ok? Hoje nós estamos aqui no povoado Arauari de baixo Logo ali É a escola, uma escolinha que foi desativada Tá certo? Aqui em frente a essa propriedade Tem uma casinha de um rapaz que Trabalhador, planta mandioca, milho, pra vender Ok? Aqui ao lado tem essa outra propriedade Ok? E nós estamos gravando Pra vocês Esse sítio aqui do lado São 26 tarefas Tem uma área de reserva que tem um riacho Água pura, doce É um sítio rico em água Tá certo? Um sítio rico em água Com um riacho nascentes saindo dele E com um poço artesiano Que jorra 35 mil litros de água por hora Tá certo? Nós iremos gravar Esse sítio pra vocês Aqui no povoado Arauari De baixo, ok pessoal? Veja aí A calma do lugar Aqui nós estamos hoje Quarta-feira Dia 3 de agosto 2022 E nós estamos aqui nesse paraíso Pra vocês que querem Morar em um paraíso Aqui tá a oportunidade pra vocês Ali é a casinha Tem algumas frutíferas Cajueiro, mangueira Jaqueira Mangelão Ok? Essa mangueira aí frondosa Tem outra mangueira Ali Esse paraísozinho aí Com muito pasto Pra quem gosta de criar Com muita água Ok pessoal? Detalhe Essa propriedade Ela é escriturada, ok? Na escritura Quando puxou Pelo K Que ele tem o K Também Não deu as 26 tarefas Que foi medida na vara Por quê? Porque O carro Aquele que mede Pelo aparelho Ele não conta A parte da reserva Que é da parte do riacho A reserva Mata a reserva Aí na escritura Tem 21 A quase 22 Tarefas Na escritura Mas a propriedade São 26 tarefas Ok? Pra você que quer Criar o gado O que você quiser criar Aqui Carneiro Gado Se você quiser Plantar milho Muito milho Se quiser plantar Capim Pra ração Tupi aqui De capim Pra ração Pra o gado Se você quiser Plantar macaxeira Se você quiser Fazer um pomar Maior Bananal Mais frutifras As que você imaginar O local É esse aqui Sossegado Local de paz Ok pessoal? É muita terra Aquela casinha Que vocês estão vendo Ali depois da mangueira É a casa das bombas A casa da bomba Ok? Ó É a casa da bomba Deixa eu andar Por aqui um pouquinho A mostrar a vocês Ok Aqui É a casinha De colocar O motor Logo atrás Dessa casinha Tem Um poço artesiano 35 mil litros De água Por hora Uma propriedade Imensa Tá certo? Algumas frutíferas Coqueiros Aqui nós estamos Com um Um pé de mangelão Um pé de coqueiro Ao lado Aqui As pessoas que querem Vim pra aqui Fazer uma casa Uma bela casa E fazer um fogão De madeira pra lenha Pro fogo Se for A pessoa quiser criar Umas cabras Os carneiros Aí faz aqueles Redor dessa madeirinha O nome é Cambota Um cercadozinho De madeirinha Fininha Com cabo de vassoura Aí é cheia Tem muito Propriedade linda Prazerosa Local Calmo Tranquilo O proprietário gosta De tudo certinho Escriturado Todo tipo de documento Aqui Se você quiser De repente Financiar Essa É A propriedade Dos seus sonhos Ok Se você não tiver Dinheiro à vista Mas tiver crédito Chegou a sua vez aí Canal Giro na Roça Trazendo oportunidades Para vocês Pessoal De todo o Brasil Venham pra cá Venham fazer seus negócios Bons Venham Morar no campo Morar no interior E ter essa paz Que só O interior Proporciona Ok pessoal Vou mandar um abraço Aí Um alô Pra minha mãe Noelia Que sempre assiste Os Vídeos do canal Minha irmã Cleia Seu esposo Ney Minha irmã Nena Meu sobrinho Rafael Minha família toda Minha irmã Rose Tânia Meu irmão Carlos Henrique Que acompanha Sempre faz comentários Aí Abaixo No canal Ok pessoal Deus abençoe Minha família aí Que mora em Aracaju Nossa Senhora do Socorro Quer dizer Ok pessoal E quero mandar uma luz especial Aos estrangeiros Que estão Sempre acompanhando Nosso canal Pessoal da Suécia Pessoal da Inglaterra Dos Estados Unidos Pessoal de Portugal Da Europa aí Acompanhando o canal Brasileiros que estão lá Na Europa Acompanhando O canal Giro na Roça Ok pessoal Então está aqui Uma propriedade Com 26 tarefas Nós iremos mostrar o rio ali Uma lindeza Iremos mostrar A A grandiosidade Dessa propriedade Olha Deixa eu mostrar aqui Ela começa Nessa cerquinha Aqui Porque Vizinho A escola Ali Tem a escolinha Vizinho A escola Tem Duas tarefas Que O rapaz Também está vendendo Entendeu Eu vou até Já procurei saber com ele Quanto é que ele está pedindo Que eu vou colocar no canal Também Essas duas tarefas Que é Vizinho A escola Duas tarefinhas Planinhas Entendeu Quadradinho Já Bonitinho O rapaz está vendendo Vizinho A essa propriedade De 26 tarefas Essa propriedade De 26 tarefas Começa nesse cercado aqui Deixa eu dar um zoom aqui Está vendo uma cerca aqui Olha lá A cerca ali Ok Então Começa nessa cerca aqui E vai longe Pessoal É muita terra Bom para criar Pasto Muito coqueiro Coqueiro botando Ótima propriedade Para você Que quer sossego Que quer paz Quer criar seu gadinho Quer fazer seu pomar Plantar sua macaxeira O sítio é 70 a 80% Tratorável Ok Sítio bom Para todos vocês Do canal Giro Na roça Vamos gravar lá dentro Agora a propriedade Hoje estou na rua Vou mostrar o rio E Eu acho muito bom Aqui a propriedade Ok pessoal Vou mostrar o rio E aí Eu vou mostrar o rio E aí Eu vou mostrar o rio isso aqui é riqueza um sítio que tem um riacho desse aqui além de trazer essa paz que vocês sentiram aí só ouvindo o barulho das águas é um sítio rico demais entendeu esse rio aqui é esse riacho aqui ele vem de lá é um riachinho que passa em algumas propriedades são que umas três propriedades três ou quatro propriedades lá na frente para chegar nessa propriedade 26 tarefa aqui que eu tô mostrando pra vocês então é um riacho não é um rio é um riacho melhor ainda água pura você pode beber dessa água e aqui do dele nasce a água vindo ali é um minante que tem ali em cima aí água vem deságua aqui nesse riachinho água vem de lá deságua aqui vou mostrar mais outro minante aqui na propriedade é muito rica em água essa propriedade fora o poço artesiano que tem ali com 35 mil litros de água por hora aí aqui aqui já é outro minante que tem ali é outro minante ali trazendo essa água que vai desaguar no riacho né o riacho seguindo lá ok essa água daqui é tá correndo né tá correndo de inverno a verão muita água então sítio que tem água é riqueza ok pessoal aqui nós estamos dentro da reserva então essa reserva daqui desse local aqui não conta na escritura por isso que só dá 21 e quase 22 tarefas mas são 26 tarefas ok o gado roda isso tudo aqui que ele vem beber água gado que você criar tudo vem beber água aqui tá certo ótimo sítio pra vocês aí do canal giro na roça que tá procurando um lugar de paz lugar sossegado aqui nós estamos debaixo de um mangelão pé de mangelão aqui é uma sombra pé de mangelão aqui pessoal muito gostoso aqui aqui você pode comprar para trazer o pessoal da igreja para fazer acampamento acampamento acampar aqui é muito bom que gostoso com rio muito vasto em terra para armar as barracas né local bom tem você pode fazer uma represa zinha ali fazer uma piscina natural na frente ótima oportunidade para vocês do canal giro na roça sítio com 26 tarefas uma casinha a casinha vai precisar ou demolir ou reformar o telhado não presta a casinha muito simples entendeu é só pra quando ele vinha para cá ele tem um lugar para um abrigo do sol a casa é simples entendeu mas são 26 tarefas de terra boa produtiva e com riachos e composto artesiano de 35 mil litros por hora ok pessoal aqui já tem essa piscina zinha natural é só aprofundar mais ela aprofundar mais ela um pouquinho ok pessoal só aprofundar mais aí você tem um banho legal um calor desse que vem agora o verão né já tem essa piscina zinha só é aprofundar mais um pouquinho e tomar um banho com a família com os amigos ok canal giro na roça trazendo oportunidades para você de todo o brasil e do mundo deixe seu like deixe seu joinha se inscreva no canal apoio o canal se você quiser apoiar o canal ajudando o canal o complex aí tem no canal tem o a chave pics para você ajudar com qualquer cantinho ok se você quiser ajudar o canal sendo membro seja membro e deus abençoe você e toda a sua família ok mas ele vai mostrar agora a visão panorâmica do alto ele tem um alto bem muito bom todo tratado e mostrar a casa por fora eu não vou entrar na casa vou mostrar a casa por fora casa precisa fazer uma reforma total ou demolir né eles que não gostam de demolir e fazer outra casa ou reformar o telhado não presta ok eu vou mostrar lá aqui pessoal tem essa reserva a reserva do riacho entendeu esse riozinho aí que não pode ser desmatada ok não pode ser desmatada que é o ibama proíbe porque se desmatar aqui vai matar o rio aí não pode desmatar ok as nascentes né tem muita nascente aí aqui é cheio de nascente aqui toda a propriedade tem muita nascente então se desmatarem lá na frente se alguém desmatar lá na frente não tem mais nada que é problema o rio vai continuar daqui pra lá porque aqui tem muita nascente que joga água para esse riacho só nessa propriedade aqui está certo escriturada toda escriturada toda documentada certinha se você não tem dinheiro e quer financiar aproveita essa oportunidade 180 mil muito bom o preço ok muito bom preço aqui nessa região o pessoal pratica o preço de 10 mil a tarefa e aqui está saindo muito abaixo de 10 mil a tarefa se fosse 10 mil a tarefa que fosse vendido por 10 mil a tarefa seriam 260 mil mas o proprietário tem pressa de vender e vende por 180 mil então se você tem interesse de pegar uma ótima propriedade a hora chegou aqui um lugar bom para você trazer a família seus filhos olha fazer uma trilha que propriedade aqui para criar gado é bom porque aqui tem muita sombra para os bichinhos a propriedade que criam gado tudo no sol bichinho tem uma sombra um pé de água um pé de jaca um pé de manga uma mata dessa assim pra bichinho ficar eles vêm por aqui é aqui é o caminho deles que eles andam para ir pro rio beber água que acham a bebe água ótima propriedade aqui é o poço artesiano 35 mil litros por hora ali eram as encanação ele tinha um motor aí com a bomba palito aqui e jogava água jogava água para a escolinha que fica ali que era uma escolinha ali que foi desativada e a população todinha vinha pegar água lá na escola mas a água era tirada daqui desse poço ok então tem muita água aqui na propriedade e aí e aí Se inscreva no canal. 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 Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.